Muito obrigado a todos vocês pela audiência. Pergunta aqui, Rafael Henrique, como ficou o jogo da galerinha de Arcos, Vinícius e Adriano. Eles jogaram muito bem. Belíssima batida do João e defesa sensacional do Pelezinho. O que esse cara defende é simplesmente impressionante. Esse cara não é à toa. O gênio da peteca. Pelezinho, fantástico. Fez ali duas defesas. Realmente sensacional. Parabéns, Pelezinho. O que você fez aí, atuando como guarda-chuva da chuva de peteca dos magnânimes, é algo para muitos, muito poucos atletas da nossa modalidade. Sensacional. Vocês aí da transmissão, façam uma pequena pausa. Voltem e revejam quantas vezes quiserem. Ataque sensacional. Dupla de ataque no sentido de duas batidas seguidas do João, onde o Pelezinho tirou uma de direita e outra de esquerda praticamente no chão. Esse cara realmente não é um gênio por nada. É sensacional.